Ter qualquer tipo de contato com o astro da seleção e também do Paris Saint-Germain. Você tá acostumado, desculpa, Jéssica, ele tá acostumado com essas coberturas, né, futebolísticas, esportivas, grandes eventos do esporte. Então, o Felipe, ele acompanha esse tipo de assédio, né, que é muito parecido com o assédio que o artista sofre. Com certeza. E é muito bacana, né? É muito amor, né, envolvido. Mas, ô, Felipe, uma coisa me chamou a atenção, assim, que tu disse. Eles vão jogar amanhã, né? Diga. Fim de semana eles ficam por aqui. E aí? O que vão fazer no fim de semana? Ficar no hotel. Vai dizer que vão ficar no hotel, só. Eu já tô sabendo onde é que vai chegar essa conversa. Tá sabendo? Eu quero saber, né, o que eles vão fazer. Eu já tô sabendo. Tem jogador que mora aqui de modifesta, é isso que você quer falar, né? É. É isso que eu quero dizer. Os que não moram aqui também gostam de modifesta. Ô, Gamon. Sabe quando tem o brigadeiro no prato? Sim. E vai comendo pela beiradinha, assim, até chegar no meio. É a Jéssica Weber, a nossa velenosa, né? Ah, então tá em jogo. Então eles ficam por aqui. Ela foi de bacia. Então aquilo. Jéssica, nós estamos em meio a uma pandemia. É aí que eu quero chegar. Estamos no meio da pandemia. O que aconteceu ali? Quem tá aí? Então, não podem fazer aglomeração, não podem fazer junção no hotel. Por enquanto ninguém. Ah, tá. Não podem fazer junção no hotel, né? Você tem que ficar recuso. Ali toda vez que abre a porta do... As portas do hotel... É a gritaria. Gritaria total. É o Neymar! Agora é o Neymar. Mas, ô Felipe, tu como fã de futebol, quem tu tá louco pra ver aí? Ah, sinceramente, Jéssica, eu já vi todos, né? Já tive a oportunidade de entrevistar o Neymar diversas vezes. Já tive a oportunidade de entrevistar o Tite diversas vezes. Mas, lógico, né? São esses os jogadores os mais diferenciados, assim, os jogadores mais qualificados. Que não só apenas a galera quer ver, né? Que nós também, como profissionais, queremos ter a oportunidade de entrevistar. Queremos ter a oportunidade de deixar registrado também esse tipo de momento, né, Jéssica? Isso daí acaba sendo inevitável. Alguns integrantes da comissão técnica da seleção... Exatamente. Alguns integrantes da comissão técnica da seleção já estão entrando no ônibus. Há pouco passou por aqui o preparador físico, que é o Fábio Masseredian. Que, inclusive, tem passagens pelo Inter e pelo Grêmio. O Masseredian, ele já entrou no ônibus. Isso é um indicativo de que, daqui a pouquinho, todos os jogadores... E quando eu falo todos, eu tô colocando o Neymar também nessa conta. Todos vão passar por aqui, entrar naquele ônibus e vai acontecer o deslocamento para o estádio Beira-Vil. Repito pra quem não estava acompanhando com a gente. Tem Brigada Militar, tem os Batedores, tem a IPTC. Enfim, tem um grande esquema de segurança por aqui, que foi montado não só em frente ao hotel, mas também, Gamon, para esse deslocamento até o estádio Beira-Rio. E eu tô da torcida aqui para você tentar conversar com o Tite, técnico da seleção brasileira. Eu não tenho dúvida. É um repórter, um jornalista tão perspicaz, ágil, dinâmico, como é o Felipe Bueno e tem tantos contatos assim. Logo, logo, ele vai se aproximar do Tite, que tá... deixa eu dar uma olhada. Tá, tá saindo... ainda não é ele. Mas, Gamon, mesmo que ele veja o Tite, aí não tem como fazer milagre, Gamon. Não é fazer milagre, uma boa conversa. Se ele fizer uma boa conversa com o Tite ali, ao pé do ouvido, né, de bastidores, ele pode apresentar o meu vídeo. Com aqueles movimentos técnicos, numa bicicleta. Tite vai rir na cara do Felipe. Não vai, de maneira alguma. Numa dessa, aí, é oportunidade. Tá aqui, aquele vídeo tá aqui. Tá aí no seu celular? Chegou direitinho, não chegou? Você tem o WhatsApp do Tite? Você tem o... Chegou. Você tem? Chegou. Já podia mandar pra ele antes, hein? Já? Manda. Não tenho. Não tenho. Manda que vai ser bom, vai ser golaço pra nós. Manda pra ele. É, vamos fazer essa parceria, né? Vou te empresariar, Gamon. Vamos acertar isso? Vou te empresariar. Vai me empresariar, vai dar certo, cara. Amanhã depois eu tô jogando aí na Arena do Grêmio. No Beira-Rio. Nem vai pagar mais ingresso pra assistir jogo. Mas tu tem que escolher. No Grêmio ou no Beira-Rio? Não, não sei em qual time vão me aceitar. Talvez me aceitem aí. Claro, Seleção Brasileira é um sonho. Talvez não seja nesse primeiro momento. Ó, Seleção Brasileira. É um sonho. É um sonho de qualquer atleta. Comigo não seria diferente. De repente, por que não? Ah, essa possibilidade. Olha lá, Felipe. Dá uma mais uma olhada aí. Vê se não tá saindo ninguém, por favor. Eu sou muito amigo de Cebolinha também. Eu posso ficar de costas e eu te digo que não tá saindo ninguém. Sabe por quê, Gamon? Pela gritaria. É. Ó, disparou até um alarme aqui agora. Disparou até um alarme. Estão gritando, Gamon, já ouvi ali, ó. Quando começar a gritaria, aí a gente... Não tão gritando meu nome? Não, não tô ouvindo errado. Aí a gente vai saber que tem alguém passando. Por enquanto, não é isso que está acontecendo por aqui. Grande abraço, pessoal. Até amanhã. Abraço, Felipe. Até amanhã. Abraço. Fica agora com a novela Prova de Amor. Às seis da tarde, tem o Cidade Alerta com Voltaire Porto. E na sequência, Rio Grande Record com a Simone Santos. Obrigado. Obrigado. Ah.